Ambulâncias do SAMU terão medicamentos que podem diminuir em até 17% o número de mortes por infarto. A expectativa é de que o remédio possa salvar mais de 8 mil vidas por ano. E veja também, começam hoje as matrículas no SISUTEC. O prazo vai até sexta-feira. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Padrão dos aeroportos durante a Copa vai virar rotina nos terminais do país. Centro de Recursos Biológicos vai ajudar a melhorar as técnicas utilizadas no campo, como a criação de novos inseticidas para o controle de pragas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começou hoje o prazo para a matrícula dos aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Os candidatos têm até sexta-feira para fazer a matrícula. O estudante Matheus não perdeu tempo. Selecionado para o curso técnico em edificações na primeira chamada da segunda edição do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, deste ano, ele fez a matrícula em uma instituição de ensino particular no primeiro dia e garantiu a vaga. Eu quero fazer engenharia civil e, assim, muitos engenheiros hoje não têm tanto perfil técnico. Eu acho que seria uma base mais humanista e uma formação, assim, uma formação além, né, da base mais teórica que tem no curso de engenharia em si. Como Matheus, milhares de candidatos selecionados já podem fazer a matrícula. A lista com os nomes dos aprovados na primeira chamada do SISUTEC já está disponível no site do Sistema. São quase 290 mil vagas em cursos técnicos gratuitos em 466 municípios brasileiros. Os candidatos selecionados na primeira chamada já podem fazer a matrícula na instituição de ensino onde foram aprovados. O prazo vai até a próxima sexta-feira, dia 1º de agosto. A segunda chamada da seleção deve ser divulgada no dia 5 de agosto e as matrículas para essa etapa estão previstas para os dias 6, 7 e 8 do mês. As vagas que não forem preenchidas na primeira e segunda chamadas serão disponibilizadas online pelo site do Sistema entre os dias 11 e 20 de agosto para todos que concluíram o ensino médio, independentemente de terem feito o Enem. O candidato deve verificar com a instituição de ensino o local, horário e procedimentos como documentação necessária para a matrícula. O instrutor de autoescola Luiz já se matriculou no curso técnico de design de interiores e diz que essa é uma oportunidade de estudar. Infelizmente eu não tive a oportunidade de estudar quando era jovem e terminei o segundo grau por agora e a minha expectativa é que eu consiga terminar esse curso aí, ingressar na faculdade e montar o meu negócio com essa base. É, e começam amanhã as inscrições para os cursos de graça de língua inglesa. É o Inglês Sem Fronteiras, criado para aperfeiçoar o idioma dos estudantes universitários brasileiros que querem estudar no exterior. São 9 mil vagas distribuídas em 42 universidades de vários estados. As inscrições vão até o dia 8 de agosto e devem ser feitas no site isf.mec.gov.br. Há 18 anos o Brasil distribui de graça pelo Sistema Único de Saúde o coquetel com remédios antirretrovirais para o tratamento da AIDS. O medicamento ajuda na expectativa de vida e também na qualidade de quem tem a doença. A psicóloga Regina tem 63 anos e é portadora do vírus HIV há 16 anos. Ela conta que na época demorou a descobrir que havia contraído a doença. Eu perdi 26 quilos. Fiquei muito mal. Quase fui a óbito. Foi quando o médico me ensinou, vamos fazer esse último exame. Tudo bem, fui na maior tranquilidade. E para minha surpresa, eu estava infectada e doente, né? Eu já estava com AIDS. Depois de receber o resultado do teste, Regina começou a tomar a medicação antirretroviral. Foi o que garantiu, segundo ela, o aumento do tempo e da qualidade de vida dela. Essas medicações antirretrovirais, eles são muito importantes na nossa vida. Apesar de eles serem uma medicação forte e ter efeitos colaterais. No Brasil, o acesso aos medicamentos antirretrovirais é universal e de graça. Mais de 350 mil pessoas recebem a medicação no país. E com a adoção, no fim do ano passado, de um novo protocolo para o tratamento de adultos com HIV, a expectativa é que até o fim do ano, mais 100 mil pessoas passem a receber o tratamento. Mantido esse ritmo, pelos próximos quatro anos, nós vamos chegar, provavelmente, perto da nossa meta, que é ter, no mínimo, 90% das pessoas que são portadoras de HIV conhecendo essa situação. Se todas essas pessoas entrarem no tratamento com antirretroviral, nós vamos ter uma redução muito drástica da transmissão do HIV. E podemos até pensar, em 10, 15 anos adiante, o Brasil está muito perto da interrupção da transmissão do HIV da maneira como ela ocorre hoje. Para o Ministério da Saúde, entre as vantagens do novo protocolo, está a disponibilização dos medicamentos na fase inicial, para os pacientes que acabaram de receber o resultado positivo, mesmo que ainda sem os efeitos da doença. O tratamento adequado, além de garantir a qualidade de vida de quem tem AIDS, ajuda a diminuir a transmissão do vírus. Isso tem um papel muito positivo, em que todas as pessoas que são portadoras de HIV, ao receber o antirretroviral, ele consegue viver com a qualidade de vida, sem aparecer infecções oportunistas, fazendo com que ele possa viver normalmente, trabalhar, estudar, coisa que era absolutamente impensável antes da existência dos antirretrovirais. É, e falando em saúde, as ambulâncias do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, vão contar com medicamentos que podem diminuir em até 17% o número de mortes por infarto. 8 milhões e meio de reais vão ser repassados pelo Ministério da Saúde para que os municípios comprem o material. O Sistema Único de Saúde, o SUS, registrou em 2012, 84 mil mortes e quase 60 mil internações por infarto agudo do miocárdio. A expectativa é de que o medicamento possa salvar mais de 8.300 vidas por ano. Um comitê instalado nesta quarta-feira pela Secretaria de Direitos Humanos quer reforçar o combate à homofobia. A ideia é promover políticas públicas da população LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. O comitê terá gestores indicados por estados e municípios. Até o momento, já foram indicados 19 integrantes. De acordo com o relatório da Secretaria sobre Violência Homofóbica, em 2012, foram registradas mais de 3 mil denúncias envolvendo quase 5 mil vítimas relacionadas à população LGBT. Outras informações sobre o comitê lançado hoje, você encontra no site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E hoje, aqui em Brasília, começou um Fórum Nacional sobre os Direitos da Pessoa Idosa. O evento é voltado para os gestores estaduais que tratam do tema e ocorre até amanhã. O Brasil possui quase 25 milhões de idosos e um dos principais problemas é a violência doméstica contra essa população. O Fórum Nacional de Gestores Estaduais em Direitos da Pessoa Idosa debate temas como abandono, maus-tratos, abuso econômico e negligência contra idosos. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, entre janeiro de 2011 e março de 2014, foram registradas 77 mil denúncias de violações dos direitos humanos de pessoas idosas. Os participantes do Fórum discutem formas de criar ambientes mais adequados para os idosos sem separá-los da família. O maior número ainda é de filhos homens, os violadores. Então é uma atenção que, quando nós chamamos para esse evento um público como defensores, delegados, promotores, conselheiros, gestores da política, porque nós pensamos e precisamos construir políticas que criem ambientes mais favoráveis à promoção de direitos. Com o fim da Copa do Mundo, o governo quer dar continuidade às fiscalizações de empresas aéreas e também garantir que o padrão dos aeroportos durante o Mundial vire rotina. Hoje, representantes do setor se reuniram para fazer um balanço da operação do Mundial e definir estratégias para a área. Entre 10 de junho e 15 de julho, período da Copa do Mundo, quase 18 milhões de passageiros passaram pelos 21 principais aeroportos do país. O número é 13% superior se comparado à mesma época do ano passado. Já quando a comparação é com os principais aeroportos da Copa do Mundo aqui no Brasil, como este de Brasília e os principais da Copa do Mundo da África do Sul em 2010, o número de passageiros que passaram pelos terminais brasileiros é quatro vezes maior do que aqueles que visitaram o país africano. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, o maior aeroporto do país registrou, num único dia, em 9 de julho, 1.040 voos, o recorde da Copa. E mesmo com tanta gente, Guarulhos, assim como os outros terminais, registraram atrasos de mais de meia hora em 6,9% dos voos, número inferior ao padrão internacional, que é de 15%. Nós passamos a Copa do Mundo com um novo paradigma de operação em aeroportos no Brasil. A performance, em termos de pontualidade, de rapidez, de qualidade no atendimento, foi excepcional comparável com as melhores do mundo. Para o ministro da Secretaria de Aviação Civil, agora com o fim da Copa, a ideia é dar continuidade às fiscalizações de empresas aéreas e garantir que o padrão dos aeroportos durante o Mundial vire rotina. Nós já temos um novo piso. São números que mostram que é possível prestar um serviço excelente ao passageiro. E que agora nós, a ANAC, a SAC, nós todos, as companhias aéreas, os aeroportos, nós todos vamos nos esforçar para manter essa qualidade, esse padrão. E a SAC, como órgão público responsável, vai cobrar para que nós tenhamos permanentemente esses patamares atingidos e até com a experiência deles superar. Eu acho que tem que ser feito exatamente dessa maneira. Manter a fiscalização para garantir o cumprimento dos padrões, para a gente ter uma melhor qualidade de atendimento. E começam no dia 29 de agosto as inscrições para o programa de voluntariado para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro em 2016. Assim como aconteceu durante os Jogos da Copa, as Olimpíadas também terão voluntários. São 70 mil brasileiros e estrangeiros que vão poder atuar em mais de 500 funções, como intérpretes, recepcionistas, motoristas, assistentes, repórteres e enfermeiros. Para ser um voluntário, basta ter idade mínima de 18 anos em maio de 2016, e ensino fundamental completo. O processo seletivo começa no dia 28 de agosto com a fase de inscrições online e passa por teste de aptidões e entrevistas previstas para 2015. Mais informações sobre esse programa de voluntariado estão no site que aparece na tela. Durante toda esta semana, uma série de ações estão sendo realizadas em todo o Brasil para alertar sobre o tráfico de pessoas. A gente conversa agora com o repórter Paulo Lassalva, que tem uns detalhes ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Além da semana e das ações que vão se desenvolver, hoje é um dia importante. É o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. Sobre as ações da semana, sobre esse dia, sobre o que o Brasil está realizando para combater este crime, eu converso com o Paulo Abraão, do Ministério da Justiça. Boa noite, secretário. Como que o Brasil se insere nessa temática de combater o tráfico de pessoas? O Brasil tem estruturado um plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas que atua em três eixos fundamentais. A linha da prevenção, por meio das campanhas que são realizadas, inclusive essa do dia de hoje em relação ao Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, que engloba ações que estão ocorrendo em todo o Brasil. Ações de atendimento às vítimas, que precisam de assistência social e orientação particularizada. E também às ações repressivas na organização do nosso sistema de justiça, das nossas polícias e da criação de uma metodologia de padrão no modo de se abordar o tema para que a gente consiga cada vez mais desmantelar essa rede de organizações criminosas que tem instrumentalizado a vida das pessoas para fins de exploração. Como que o senhor vê a questão da notificação? A subnotificação ainda é grande no país? Ou a gente está avançando também nessa área de conseguir descobrir os crimes e puni-los? Até muito pouco tempo atrás, esse era um tema praticamente invisível no Brasil. E foram sendo tomadas medidas estruturantes para que a sociedade e as vítimas pudessem cada vez mais resgatar a confiança nas instituições. E pudessem denunciar, fundamentalmente. Pois sem a denúncia, nós não conseguimos estartar todo o ciclo de repressão, de prevenção e de atenção às vítimas. Acabamos de publicar ontem, por ocasião desse Dia Internacional, o primeiro relatório de estatísticas consolidadas sobre o tráfico de pessoas. E esse relatório indica um crescimento exponencial no número de denúncias e na capacidade do Estado brasileiro de identificação dessas vítimas. Nós devemos ver isso não como um fenômeno de elevação da ocorrência criminal no Brasil, mas sim de que, pela primeira vez, nós estamos efetivamente conseguindo detectar a ocorrência do fenômeno em várias regiões, seja no tráfico interno, seja no tráfico internacional. As denúncias são anônimas, né, secretário? As denúncias podem ser feitas pelo DISC-100, pelo DISC-180, pelo site do Ministério da Justiça, perante as autoridades das nossas delegacias da Polícia Federal ou qualquer uma das nossas unidades da Defensoria Pública da União. Lá fora, elas podem acontecer na nossa rede consular, que já está capacitada para dar atendimento, e as pessoas que quiserem manter o sigilo da sua identidade, ela será devidamente preservada. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Boa noite. E hoje, o Comitê Nacional para os Refugiados, vinculado ao Ministério da Justiça, concedeu refúgio a 680 estrangeiros de 15 países. O número é recorde e supera o total de concessões feitas no ano passado e foi obtido graças ao sistema que simplifica o procedimento de solicitação e decisão. A grande maioria dos refugiados, 532, é de sírios, além de cidadãos do Congo e da Nigéria. Mais de 6.500 refugiados vivem hoje no Brasil. Um curso de prevenção ao uso de drogas para educadores de escolas públicas. O projeto do Ministério da Justiça tem como objetivo capacitar professores da rede pública para identificarem comportamentos suspeitos e saberem lidar com a situação, além de promover a prevenção do uso de drogas. Os cursos serão à distância e terão 180 horas-aula. Inicialmente, o curso vai ser aplicado no estado do Rio Grande do Sul, Alagoas, Paraíba e Mato Grosso do Sul. As inscrições vão até o dia 29 de agosto e todos os detalhes estão no site do Ministério da Justiça. Cerca de 35 mil trabalhadores já sacaram os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para cobrir os prejuízos causados por enchentes que atingiram durante o mês de junho os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Em média, os saques do FGTS foram de R$ 1.600 e a maioria dos pedidos foi feita por municípios de Santa Catarina. Os trabalhadores que tiveram suas casas atingidas pelo desastre podem solicitar o saque do FGTS pelo número 0800-726-0207 na opção número 3. Já estão valendo os preços mínimos a serem pagos para os produtores extrativistas, para os produtos extrativistas, aqueles que são coletados diretamente da natureza, como o pinhão, a borracha e a castanha. O repórter Ricardo Carandino explica para a gente como funciona isso. Boa noite, Ricardo. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. A política de preço mínimo existe há cerca de 60 anos e, em 2008, ela passou a ser aplicada para a safra 2008-2009, também para os produtos da sociobiodiversidade. 15 produtos fazem parte dessa lista e quem conversa com a gente sobre esse assunto é Paulo Morcelli, da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Bem, superintendente, quais são os trabalhadores que são atendidos por essa política? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Bem, essa política atende especificamente os extrativistas de produtos naturais que são vinculados à agricultura familiar. Portanto, eles precisam ser, além de serem extrativistas, precisam também fazer parte do grupo de agricultores familiares. Quantos trabalhadores foram atendidos já desde que a política passou a ser aplicada a produtos da sociobiodiversidade na safra de 2008-2009? Bem, de 2009 até hoje, até agora, esse final de mês, nós atendemos 52.215 extrativistas, num total de 28 mil toneladas de produtos que foi feito subvenção. E existe um montante de recursos agora para essa próxima safra? Perfeito. Para este ano, foi autorizado, foi disponibilizado em orçamento, 30 milhões de reais para nós aplicarmos neste programa. Para 2015, 40 milhões e para 2016, 50 milhões de reais. O objetivo dessa política de preço mínimo, superintendente? Bem, o objetivo principal desta política é dar uma renda aos produtores que vivem do extrativismo, tá certo? E aí tem uma função muito mais importante, que é manter esses produtores preservando as florestas, preservando os ecossistemas brasileiros. E bem, o produtor interessado, o que é que ele deve fazer para ter acesso a esse benefício? Bom, existem duas formas de ele fazer. Ou ele faz através de uma associação ou cooperativa, então ele prepara a sua documentação entrega para esta associação ou cooperativa que ele faz parte, ou então ele pode fazer o acesso diretamente procurando uma das nossas regionais em todos os estados do Brasil. Então, obrigado, Paulo Morcelli, pela entrevista. E os preços mínimos definidos agora para esses 15 produtos valem até junho do ano que vem. Renata. Obrigada, Carantina, pelas informações. Boa noite. Um grande banco de micro-organismos com amostras de bactérias, vírus e fungos. É o Centro de Recursos Biológicos da Embrapa, criado para ajudar no desenvolvimento de pesquisas para melhorias no campo, como a criação de novos inseticidas para o controle de pragas. A nova unidade em Brasília está disponível para pesquisadores de todo o país. O Centro de Recursos Biológicos da Embrapa deve se tornar referência nacional e internacional de micro-organismos voltados para o agronegócio. São fungos, bactérias, vírus e cogumelos que podem ser usados para desenvolver produtos para melhorias no campo. Esse novo prédio da Embrapa, em Brasília, construído de acordo com as normas do Inmetro, vai armazenar todos esses micro-organismos. Além de conservar a biodiversidade, o centro fica disponível para pesquisadores de todo o país. Até então, essas coleções que a gente tem, que a gente possui, elas estão estocadas de forma, vamos dizer, aleatória em diferentes laboratórios. Ao construir essa infraestrutura, isso nos permitirá organizar todas as coleções num só ambiente e em padrões já de qualidade que nos permitirá o acredenciamento dessa estrutura junto ao Inmetro para que esses produtos que a gente está ali guardado, esses micro-organismos que a gente tem guardado, tenham um padrão de referência internacional. Alguns tipos de bactéria, por exemplo, são usados para criar bioinseticidas e também para ajudar a planta a crescer ou se tornar mais resistente a pragas. Também são estudadas novas formas de cultivo de cogumelos que servem tanto para a alimentação quanto para a fabricação de medicamentos. Hoje, a agricultura é muito dependente de micro-organismo e o agronegócio de uma forma geral. Para a defesa, por exemplo, você tem micro-organismo que pode substituir muitos defensivos agrícolas, por exemplo. Você tem micro-organismo na produção de queijos, de vinhos. Você tem micro-organismo em várias áreas na alimentação, por exemplo, os cogumelos. Então, a grande importância desse centro, o centro de recursos biológicos, é que vai nos permitir estocar esses materiais de uma forma ordenada e disponibilizar, eventualmente, esses materiais para estudos ou para a produção. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.